Abertura Aqui vamos, aqui é tranco ordem. Podemos levantar ou levantar? Acontece! Acontece! Que? Acontece! Acontece, acontece! 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 Su, quando mi piace! Vira dentro! Vai! Vai! Vira dentro! Vira dentro! Vira dentro! Vira dentro! Vai! Vira dentro! Vira dentro! Vira dentro! Vira! E aí E aí E aí E aí E aí Vou fazer pra lá, vou fazer pra cá. Vou fazer pra lá, vou fazer pra cá. Vem, vêm 30 segundos aí, vai tudo. Se não, não tem o que é isso. Vem, vêm. Vem, vêm 30 segundos aí, vai tudo. Ai, vêm 30 segundos aí, vai tudo. Aí, vai! Vem, vai! Vem, vai! Já quero diga um pouco, não há mais distância. Se você comprar, é a música! Força! 15! Oh! Compriam o alto tempo! No! Piedade! Ok! Agora! Estou na terra para todos! E... O que é a terra? Não é que você um completo ou não faz? Ah! Um completo ou não faz? Perfeito! Agora estamos na terra já em ginófico! E... Agora você! Se você deve fazer um ou qualquer outro? E... 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 Aí em ginófico... E... 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 para realmente Guia, prende a favor Já que partiam